O espaço de desembarque do lado esquerdo, observando o espaço de treino. O espaço de desembarque do lado esquerdo, observando o espaço de treino. O espaço de desembarque do lado esquerdo, observando o espaço de treino. O espaço de desembarque do lado esquerdo, observando o espaço de treino. O espaço de desembarque do lado esquerdo, observando o espaço de treino.